Agora estamos em épocas de festas, o comércio de Leme já está aberto até as 10 da noite. Então aquele passeio que você vai dar pela cidade, eu vou adiantar pra você hoje com o programa Vitrine de Negócios. Bom, e hoje nós vamos começar por um cliente muito especial, que é a Jato Bebidas. E eu vou aqui mostrar pra vocês o que tem de novidade. Vem aqui comigo. Pessoal, olha só, opções de presente. Porque nós estamos chegando agora, as empresas estão fazendo confraternizações, tem muito presente de amigo secreto. Uma ótima opção de amigo secreto pra você, tá aqui ó, são os kits de bebidas, kits de cervejas. Tem preço bom, tem qualidade, são cervejas importadas. Você vai encontrar aqui o seu kit de bebida. E não fica só nisso não, por quê? Dá uma olhada aqui ó, você vai poder inclusive levar a sua opção de vinho climatizado, na temperatura certa, prontinho pra você tomar na sua casa, inclusive pra aquela confraternização que você tá indo. As opções de presente são muitas, inclusive você tem aqui ó, copos de cerveja. Vamos detalhar alguns copos desses, por quê? Também é uma ótima opção. Então eu tô lá com meus amigos secretos lá, uma festa, um amigo, uma amiga que eu quero presentear. Tá aqui a opção, pode ser um copo desse aí de cerveja. Também é o seguinte, você escolhendo o seu vinho aqui, você vai ter a embalagem de presente. Então já vai sair daqui preparadinho e embalado pra você. Eu tô falando da Jato Bebidas, que há 12 anos está atendendo aqui em Leme. E o atendimento é super especial, entre lá no nosso Facebook, porque tá bombando o Facebook, você tem promoções por lá, pode tirar suas dúvidas também. Jato Bebidas, desde 1999, telefone 3571-9838.